Olá, sou Saratani Mozartal, vim dar meu depoimento do curso de Radiestesia Técnica que eu acabei de encerrar. Sou tecnóloga em Radiologia e mestrando em Tecnologia Nuclear pelo IPEM-USP. Sempre trabalhei dentro da área da Radiologia, dentro da área do Diagnóstico por Imagem e do Tratamento de Doenças através do uso de radiações ionizantes. Dei treinamento no Brasil todo dentro dessa área e sou professora dentro dessa área do conhecimento da Radiologia. Então assim, a minha área profissional e acadêmica sempre foi e é muito científica, muito pragmática, muito sistemática. E eu também sou terapeuta reikiana, então eu tenho um lado holístico aí. E eu sou bruxa, então eu também tenho uma espiritualidade um pouco diferente aí da área da ciência, né? E o que que acontece? Me apaixonei pelo curso do radiestesia.net por alguns motivos, né? O primeiro de todos foi a questão do professor conseguir desmistificar a radiestesia. Que muitas pessoas, infelizmente, consideram como algo espiritualista, como algo divinatório, um oráculo, algo religioso, envolvido em alguma religião, atribuído a alguma área esotérica. E não é isso, né? A radiestesia é uma técnica, é uma arte técnica de medições que não envolve a sua fé, a sua crença. E eu gostei muito que o professor desvinculou isso. Porque pra mim, isso é muito importante, né? Pra mim, que tem um lado muito científico e um lado muito espiritualista e um lado também muito holístico, né? Eu gosto que as coisas sejam bem separadas, bem definidas elas, né? Tem os seus limites muito bem definidos. Porque é importante saber quando uma arte termina e outra começa. Sim, as coisas, acho que elas têm que se integrar, né? Ciência e fé têm que andar juntas. Mas, eu acho importante a gente saber quando uma coisa termina e quando outra coisa começa. Outro motivo pelo qual eu amei o curso, gente, é a didática. Eu sou professora. Professor Sérgio, o senhor é maravilhoso. Adorei essa didática, excelente. Terceiro motivo, gente. A grade do curso, maravilhoso. É um conhecimento que se vocês, se nós, né, fôssemos tentar obter sozinhos, nós teríamos que devorar inúmeros livros e inúmeros artigos, turma. É muita coisa. E assim, o professor Sérgio Nogueira consegue sintetizar isso no curso de uma maneira excelente. Terceiro motivo. A importância... Terceiro? Já tô, peraí. Acho que eu tô no quarto. A importância do teórico e prático juntos, turma. Não adianta ir direto pra prática e não entender por que você tá fazendo isso. Ou da onde veio, pra onde vai. Isso é conhecimento teórico. E não adianta nada só viver de teoria, só lendo cardápio e nunca comer nada, né? Não ter a prática, turma. Então, a importância que ele dá pras dois, né? Pros dois lados, eu adorei. E o último é treinamento. Treinamento, repetição. Constante ali. Pra que você consiga aí se aprimorar, afinar as suas respostas. E, gente, alcançar a excelência na prática, né? Que é essa a intenção. É isso. Só agradeço. Tô fazendo meu curso de gráficos. Tô apaixonada e pretendo fazer cada vez mais cursos pelo radiestesia.net. Parabéns, professor Sérgio. Parabéns, radiestesia.net. Parabéns, Rose. Obrigada aí pelo suporte. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo.